Fala galerinha, como vocês estão? Como tá esse final de semana? Hoje é aquele sol bonito aqui em Curitiba e a gente tá seguindo aqui nos estudos porque é sempre bom estudar. A gente vai ver pons de entrada, pons de saída, onde a gente errou, onde a gente poderia ter entrado e vamos passar aquela revisão geral aí na semana inteira. Começando aqui por segunda-feira, eu não quero tomar o tempo de vocês, então o que eu vou fazer aqui? Olha só, pessoal, amanhã tem replay, já deixa eu falar, já deixa anotado aí, quero trazer o replay já cedo, tá bom? E aí quem quiser estudar aí no final do dia, se alguém quiser um dia específico sobre o replay, vai lá no gráfico. Rodrigo, eu quero saber como você trabalha pra ganhar dinheiro nesse mercado aqui, tá bom? Tem dias que não vai pagar, tem dias que vai pagar, mas qual tiver mais comentário aí a gente vai pegar o dia e vai fazer o replay, tá bom? Vamos vir aqui pra segunda-feira já, pessoal. Olha só que bacana aí. Lembrando que pra quem viu o vídeo aí ontem, a gente finalizou a semana aí positiva, tá bom? Então se der, é muito importante a gente estar consistente aí nesse mercado, porque esse mercado traz soeira, aquela consolidação que é matadora aí pras pessoas, tá bom? Vamos lá. Segunda-feira aqui, o que a gente faria? Deixa eu aumentar o nosso gráfico aqui pra deixar bem mais bonito aí pra você poder estudar, tá bom? Vamos lá. Aquela revisão bacana, porque é muito importante, pessoal, é muito importante. Até mesmo eu, a gente que tá com a sala ao vivo agora, a gente vê, poxa, aqui poderia ter dado uma entrada, aqui não poderia ter entrado. Então eu acho bem bacana, eu ando bem cauteloso, até mesmo pra apresentar aí um trabalho bacana pra quem trabalha na sala ao vivo ali com a gente ali. Vocês podem ver que eu sou bem cauteloso. Não, aqui tá dando entrada e aqui a gente vai entrar. Então é isso aí, pessoal. Olha, só normalmente abre o índice e eu espero a movimentação, tá bom, pessoal? Normalmente espero. O que aconteceu? Semana passada teve algumas entradas já no início do mercado e eu não entrei. Aí as pessoas vêm falar, Rodrigo, por que você não entra? Por que você não entra? Aí eu vou falar pra vocês, por que que eu não entro? Segunda-feira eu lembro desse dia aqui que eu já entrei numa posição aqui nesse inside bar. Segundo que andou. Então eu quero trazer a explicação já da manhã pra gente fazer um negócio bem rápido aqui, tá bom? Pra vocês verem como que funciona. Olha só, esse tremendo martelão aí, lembrando que a gente já saiu com um gap aqui do dia, olha só. Praticamente aí um gap, deixa eu apagar essa linha aqui. Olha só, gap mais ou menos aí de quase mil pontos, tá bom? Já saiu o inside bar. Deixa eu apagar esse volume aqui, que esse volume eu explico em algumas outras aulas e pra que que eu uso, tá bom? Não vai servir pra gente hoje. Não vai servir pra gente hoje. Lembrando, se alguém quiser ver como que eu vejo o volume, porque é nas primeiras horas ali do nosso mercado, ali o volume é muito baixo, tá bom, pessoal? Então eu uso só pra isso. Não tem nada demais assim. Olha só, entrei vendido aqui nessa posição, vim pegar já o candle aqui embaixo, aqui ó, pegar lá a linha amarela e ele não veio. Voltou. O que aconteceu? Eu vi que tentou passar essa linha aqui do meio do nosso canal, não conseguiu. O que eu falei? Vou comprar no rompimento. Ou seja, como eu já tinha comprado aqui, aqui foi minha reversão. 150 pontos praticamente, ó. Fiz minha reversão pra ir buscar onde? 150 pontos. Ó, aqui deu 200, mas eu fui buscar 150 pontos. Automaticamente, eu levei um loss aqui, fiz a reversão aqui, olha só. Eu vou colocar aqui, ó, meu ponto de venda, tá bom? E meu ponto de compra. Então, levei um loss, fiz um ganho. Tô no 0x0, tá bom, pessoal? Deixei o mercado trabalhar, normalmente quando eu saio, eu já faço aquela caixinha, ó. E eu não quero trabalhar aqui dentro, tá bom? Não quero, não gosto de trabalhar. Então é isso que eu fiz. Eu não trabalhei aqui e esperei novas movimentações, tá bom? Olha só, pra quem fica esperando, olha só que bacana, pessoal. Não fez nada aqui, não fez nada aqui, não fez nada aqui, tá bom? Olha só, saiu esse inside bar aqui, médias caindo. Não faço nada, porque ele não foi rompido pra baixo. Aqui daria uma venda? Eu poderia até vender nesse inside bar aqui, mas ele não foi rompido pra cima. Automaticamente, a gente começa a ver o comportamento de virada desse nosso índice aí. Trazendo aí novas máximas. Igual eu vou falar pra vocês, searches e destroyer, né? Que rompe o topo, então olha só. O mercado abriu aqui, subiu, caiu. Deixa eu pegar aqui e fazer certinho aqui, ó. Caiu, rompeu o fundo, rompeu o topo, rompeu o fundo, rompeu o topo. Tá bom, pessoal? Mercado matador, se você não souber identificar isso, eu comento em quase todos os meus vídeos, porque o mercado consolidado, a gente tá vindo, trabalhando com essa configuração faz muito tempo, tá bom? Vamos lá, não vamos perder tempo. Já quero falar pra vocês aqui nos nossos pontos de entrada, onde que a gente entraria. Conforme eu falei, a caixinha aqui não faria nada. Subiu o candle aqui, já ultrapassou o teto do dia. Eu olho muito o teto do dia aqui, porque ele tá sendo rompido. Fundo, teto. O que aconteceu? Olha só. Deixa eu só explicar uma coisa que é muito importante, cara. É muito importante assim pra vocês, porque... Eu espero sair da caixinha. Saiu da caixinha? Olha só. Saiu da caixinha. Fiz a caixinha aqui. Saiu da caixinha? Não. Ele praticamente nem saiu da caixinha. Ele ficou aqui, ó, brincando com as pessoas. Eu vou sair. Venda aqui que eu vou te matar, que eu vou roubar toda a tua grana. As pessoas começam a fazer médio aqui e perder toda a grana, tá bom? O que que eu falei, ó? Eu vou esperar sair dessa caixinha. Ele não saiu pra fora da caixinha aqui. E opa, agora saiu pra fora da caixinha. O que aconteceu? O que que eu falo pra vocês na sala? Olha só, pessoal. Subiu. Veio fazer a correção. É pullback. O que que a gente faz? A gente faz uma compra. Então, a gente fez uma compra aqui. Bem legalzinha, ó. Uma compra aqui. E a única que foi outra compra, Rodrigo. Subiu? Deixa eu subir, galera. Eu só fui buscar 150 pontos aqui, ó. É uma pena aqui, ó. Perto da 200 eu saí. Tentou subir. Não conseguiu ficar acima da 200. Voltou. O que que eu vou esperar? Eu vou esperar por novo ponto de entrada. Por quê? Porque ele veio testar aqui, ó. Ele veio testar essa região aqui, ó. Tá vendo essa região dessa consolidação aqui, ó? Ele veio testar. Automaticamente, quando saiu esse inside bar aqui, entra com uma posição no rompimento, tá bom? Então, a gente entrou com o rompimento aqui e foi buscar mais 150 pontos, fechando o dia. Olha só o toque dessa perfeição aqui, ó. Perfeiçãozinha, tá bom? Pessoal, não vou mais comentar sobre esse dia aí. Vamos para o próximo dia. Então, a gente já vem aí pro próximo dia. Como que foi esse dia aqui, ó. Igual eu falo pra vocês. Poxa, eu entrei lá no segundo candle, acho que foi na segunda-feira já. Não deu certo e eu não vou entrar aqui, galera. Eu não vou entrar aqui. Deixa o mercado trabalhar. Deixa ele fazer o que quiser. Então, a gente na sala, lá na turma, lá, o que que eu falei lá? Pessoal, vamos esperar sair dessa caixinha, tá bom? Vamos esperar. A partir do momento que ele saiu dessa caixinha, ele veio romper com tudo pra baixo, tá bom, pessoal? Ele veio com tudo. E o que que a gente tem que fazer? Infelizmente, tem que ficar olhando, tá bom? Olha quantas sombras aqui, ó. Cara, quem que gosta de entrar em sombra? É scalper profissional. Acho que nem scalper profissional consegue lidar com isso aqui. Mas, enfim. Olha só, a partir do momento que caiu aqui, e eu falei, vamos agora esperar ele dar uma movimentação bacana aí, pra quê? Um pullback pra gente entrar. Ou seja, ele veio quase testar essa região. Saiu esse candle 25. Ou melhor, veio testar aqui a média de 200, né? Fechou o candle 24. Que no 25 a gente entrou vendido no rompimento. O que aconteceu? Ele subiu e estopou a gente, tá bom? O que que a gente faz? Galera, caixinha. Não opero dentro dessa caixinha. E assim a gente encerrou o dia da nossa terça-feira na sala, tá bom? Poucas operações, não trouxe oportunidades pra gente. Grandes profissionais aí que eu fui olhar até o canal, eles falaram, é, esse dia aqui não tava pra brincadeira, tá bom, pessoal? Não estava pra brincadeira. Então, eu falo pra vocês, olhar é operar. Olhar é tempo de tela. Esse dia aqui lindo. Nossa Senhora. Quarta-feira, né? Deixa eu ver aqui, ó. Dia 21. Só deixa eu conferir. Não, calma aí. Dia... Isso, 21. Então, olha só. Olha só, pessoal, essa quedinha aqui, ó. Ah, perdemos essa queda. Perdemos a queda. Qual que é o problema? Olha só, saiu o inside bar. Ah, eu tava fazendo uma consultoria com uma moça. O que aconteceu aqui, ó? Caiu o mercado, saiu o inside bar. Eu até falei, ó. A gente não operou nesse dia. Eu operei depois, né, que terminei a consultoria. Mas eu não operei com ela, mas eu falei, ó. Tá fazendo um pullback, coisa mais linda aqui, ó. Quendos pequenos. Pra o quê? Pra gente vender no rompimento. Se você não quer vender nesse rompimento aqui, ó. Dessequendo o número 7, o que você faz? Faz aquela caixinha bonitinha aqui, ó. Com o inside bar aqui, ó. Tá bom? Faz aquela caixinha. Eu vou vender a hora que romper. Então, a partir do momento que romper essa caixinha aqui, ó. Eu já coloco uma venda aqui, ó. Tá bom? Coloquei uma venda aqui. E já veio buscar lá novas mínimas. Eu vou buscar bastante ponto aí pra baixo. Quem aguentou levar, né, pessoal? Olha só que bacana, hein? Deu bastante ponto, tá bom? Então, cerramos aí na sexta-feira. Certo? Eu achei, assim, que foi uma semana com muito... Pra gente, assim, pra gente ter muita experiência. Pra ter muito conhecimento. Porque não foi um dia, uma semana fácil, galera. Não foi uma semana fácil. A gente está vindo aí... Deixa eu colocar até um gráfico de 60 aqui. Não vai dar pra ver. Deixa eu pegar um input aqui. Ó. Vou pegar o gráfico de 60. Então, vamos ver aqui, ó. A gente está numa tendência de alta. A gente pegou uma tendência de alta. Só que nessa semana aqui, ó. A gente consegue ver uma consolidação? Olha só. Teve dias aqui que veio muito forte e tal. Ficou brincando. Mas a gente consegue ver que nessa semana aí... A gente conseguiu ver, ó. Essa consolidação aqui, ó. Então, essa consolidação não é pra brincadeira. Não é pra pessoas que estão iniciando no mercado. Pessoas que estão iniciando no mercado, elas vão levar a stop aqui, pessoal. Nesse meio. Porque é um canalzinho bem difícil aonde rompe os 60 minutos. Ele rompe pro outro lado, rompe pra um lado, rompe pro outro lado. E não é brincadeira, pessoal. Não é brincadeira, tá bom? Olha só, por exemplo, aqui, ó. Um sidebar rompido pra cima. A gente quer que ele desmonte pra cima. De repente, ele vem e é rompido aqui pra baixo, tá bom? Isso aqui que eu gosto de explicar. Pessoal, hoje é isso. Amanhã a gente vem com o replay. Deixa seu comentário aí. Fala, ó, Rodrigo. Eu quero que você pegue tal dia porque eu tive muita dificuldade. Quero saber como que você opera nesse dia, tá bom? Então, peça aí e a gente conversa na sequência, tá bom? Ótimo final de semana. Aquele solzinho aqui. Deixa eu até abrir a minha persiana aqui. Aí. Tava já no escuro aqui. Pessoal, tudo de bom pra vocês. É muito legal estar passando conhecimento aí. Já peço aquele like e que vocês compartilhem aí pra quem vocês acharem que é interessante, que vão se identificar aí com o nosso sistema de ensino, tá bom? Muito obrigado e até mais.